Atendendo o pedido da Rapaziada do Sul, vou postar a música aqui do grupo Pura Cadência, 4 meses. Gostaria de dizer que ela é difícil de cantar, que é muito alto o refrão dela, mas a cifra tá aí, vamos lá. Preste atenção, meu bem, no que eu vou te dizer, esse é o desabafo de um salírio, de um coração que está ferido e se empolgado, estamos também longe da razão de viver, ainda me lembro como se não fosse hoje, ainda por amiga você me apareceu, um sonho tão belo, vestido de dança, cabelo solto, mas parece um anjo, mas não. É a mais perfeita obra de Deus, é a mais bela flor e do campo, que com o espaço de magia apareceu, do mesmo modo desapareceu, só quase o mesmo tempo demora, tô com saudade e eu não vejo a hora, olho no olho eu tô querendo te dizer, que eu acordei com o sonho e descobri, acordei e não descobri, que sou um prisioneiro e quero no seu coração, mas porém culpado, pois eu não, não consegui, E é seu coração pra bem longe de ti, acordei e não descobri, que sou um prisioneiro e quero no seu coração, mas porém culpado, pois eu não, não consegui, e é seu coração pra bem longe de ti. Valeu galera!